Olá, vossi, dobrantes! Tivemos os vírus amigos que tocaram dois temas, o primeiro, o Ecos, e a segunda, a última. E vamos ao terceiro grupo desta tarde, é um trio, vem de Viseu, chamam-se Lucrécia Divina. É composto por três elementos, cada elemento tem o seu projeto diferente, unidos para este programa. Vão tocar duas músicas, a primeira chama-se Elogia, e a segunda, Maria. Na sua formação tem, na voz principal, a Lagoa, nos sintetizadores, o Rini, e na percussão eletrónica, o José Valor. Vamos então ouvir os Lucrécia Divina! Peixes comuns e reais, quem por vezes mais se deseja, quedas livres quem sonha, e quanto a morte graseja. Poetas, vagabundos, bandoleiam canções antigas, cantem com saluzistas, se pusem a almas crescidas. Peixes comuns e reais, quem por vezes mais se deseja, se pusem a almas crescidas. Peixes de bordel, calveiros adorrecidos, ente angustias esmertos e desvivos, áreas que florescem de passes desfibradas. Queres tu, ó correira, me cortes estas veias serradas? Ai, saudade, faleces em mim, saudade, ai, saudade, do teu fim que eu nasci, saudade, saudade. Por calos da vida, por vós o sangue do amado, são duas estátuas, creio hoje o que amanhã será pregado, mas são um estandarte, pelo vento elevado, pelo vento elevado. O silêncio se perdeu, na luz se aprescou, como as pragas do punhal despertou. O sangue do amado, neste estandarte, pelo vento elevado, pelo vento elevado. Ai, saudade, faleces em mim, saudade, ai, saudade. Do teu vento eu nasci, saudade, saudade. Lucreci e Viviane de Viseu. Tocaram o primeiro tema, a elogia. Alagoa, tudo bem? Já. Olha, diz-me uma coisa, qual o vosso tipo de música e quais as vossas tendências musicais? Pó, o nosso tipo de música é cruzar o fator popular com o fator experimentalista e industrial. E o visual, o que eu já vi também, é bastante importante na vossa música, não? Ok, vamos então à segunda música que se chama... A segunda música que se chama Maria, os Lucrécia Divina de Viseu. A segunda música que se chama Maria, os Lucrécia Divina de Viseu. A segunda música que se chama Maria, os Lucrécia Divina de Viseu. A segunda música que se chama Maria, os Lucrécia Divina de Viseu. A segunda música que se chama Maria, os Lucrécia Divina de Viseu. A segunda música que se chama Maria, os Lucrécia Divina de Viseu. A segunda música que se chama Maria, os Lucrécia Divina de Viseu. A segunda música que se chama Maria, os Lucrécia Divina de Viseu. A segunda música que se chama Maria, os Lucrécia Divina de Viseu. A segunda música que se chama Maria, os Lucrécia Divina de Viseu. Música Viseu, os Lucrécia Divina, com seus dois temas, Elogia e Maria. E acabamos a primeira parte do nosso concurso aqui da Elgó, que não saem dos vossos lugares, voltamos dentro de um minuto mais ou menos. Até já. Viseu, são os Lucrécia Divina. Música Viseu, parabéns, 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 Lucrécia Divina de Viseu. Estão contentes? Eu só quero chamar a Maria. Ah, vamos a Maria. A Maria. A Maria, 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 a Maria... Aí vem a Maria, é a musa inspiradora. Ok, e com os Lucrécia Divina de Viseu acabamos esta sessão, até à quinta sessão do Aqui Intel Rock. Até ao próximo domingo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.